Fala meus amigos, tudo na paz? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Degretese Classic no canal que eu falo com vocês e hoje em dia 2 estamos diante aqui de um novo SR o SR do Pat Mori, tá? Então vamos dar uma olhada direitinho sobre o sistema de recompensa se compensa pegar ele, vamos dar uma olhada aqui Bem, o nome do SR é Deserto Solar, tá? Ele é temático de uma skin do mobile lá do Ryo com algumas adaptações, tá? Ele tem uma versão feminina que eu já vou mostrar mas que não acompanha a versão feminina que tem no mobile lá da Nelly então é interessante ver esse conceito egípcio, né? Lembra um pouco o Atom, que também tem essa temática aqui no game e lembra um pouco o pacote Baracope, que é o pacote de Atom por ter esses traços dourados também, algumas coisas são um pouco semelhantes mas eu acho o SR muito mais bonito, né? Enfim, esse aqui é o pacote na sua versão masculina, tá? Como vocês podem ver Essa aqui é a sua versão feminina, eu inclusive acho mais bonita que a versão masculina, tá? Eu achei bem legal, bem legal E, bem, o pacote como eu comentei aí no outro vídeo é Season 7 A gente vai ter um vídeo só sobre o porquê que estamos lidando com o Season 7 Eu sei que a gente fica perdido, confuso, mas enfim Pra esse momento aqui, lidando com esse SR É importante mencionar que o Season 7, pelo menos a partir do Mori, né? Vamos ver se o próximo vai ser assim Eles contêm um acerto crítico na arma, que é algo excelente Então, pra quem não sabe, vamos lá O Elm da dano crítico e defesa A Cota da Lança Infernal e dano crítico A Calça da HP recuperado e vitalidade A Luva da Lança Infernal e ataque A Bota da MP recuperado e aumento em todos os atributos A Capa da ataque e acerto crítico O Diadema da todos os atributos e MP recuperado A Asa da MP recuperado dano crítico A Faca da ataque e defesa O Escudo da recuperação do ataque do mascote e HP recuperado E a Máscara da Lança Infernal e ataque Além da arma, como eu falei Dá acerto crítico e também dá um aumento em todos os atributos, tá? O Pet, por sua vez, é o Mori, tá? Pela vontade do Sol, Mori te guiará Eu achei ele muito bonitinho, super dentro da temática E eu vou colocar aqui na tela o ataque do Pet E como vocês viram, o ataque é semelhante ao nosso querido Serpion Eu ainda, sinceramente, vi pessoas falando bem Vi pessoas falando mal do Pet Ainda não tenho uma opinião completa Se vale a pena ou não jogar e pegar o Mori, né? Mas, enfim, de qualquer maneira Vão acompanhando nos comentários aqui Se você tem o Mori Comenta aqui o que você achou dele Se é interessante o Pet, se ele é bom Comenta aqui embaixo, tá bom? Tá aí, mais um novo CR para a coleção 1ª da Season 7, tá certo? Qualquer coisa, estamos no comentário E nos vemos na próxima Valeu, forte abraço, fui!